e tá escutando passa fome olha a turma aqui no meio da rua armado eu fui comprar o Guaraná tá gravando o que? tô gravando não tô escutando o Diego falar tá gravando o que aqui tô gravando olha ele tá no lugar todo sinistro tá perto do teu irmão aí ela foi mandar pegar o Guaraná uns coroas tudo armado ali no bagulho aí ficaram olhando para mim eu comprei o Guaraná e vim vim embora e se passar fome tudo dele é que ele é na onda dela ninguém quer na onda dela ele tá aqui ele tá nesse presídio aqui bem pertinho de tu olha tu vai sair daí tu vai sair daí final de ano ele vem me morar aqui ele vem me morar aqui tá voando olha disse era a mim eu ficava fumando maconha dentro da cadeia tá enoiado